É um bom tipo Faz tudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio, teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem suas galhas em tempo Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio, teu tempo Velho meu, querido velho Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio, meu tempo